E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Fala, galera do Bebida Liberada! Eu sou o Mussum Alive e está começando mais um álcool! E aproveitando o hype de Game of Thrones... Bom, pra quem não sabe, se você mora em outro planeta, se você chegou no planeta Terra agora, está acontecendo neste exato momento, quando eu digo neste exato momento, nessa época, a última temporada de Game of Thrones. Eu não sei até quando esse vídeo vai ser visto, mas provavelmente no futuro, esse vai ser um vídeo antigo pra caralho. Caralho, olha lá, a última temporada de última temporada, o cara fez um vídeo, tá, sei o que... Mas então, pra gente, hoje, que está vivendo aqui nessa época, é um vídeo super atual. E eu vou fazer um drink especial para a série, um drink de gelo e um drink de fogo. Então, roda a vinheta aí e vambora a Seguibol! Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente já está chegando aí a 400 mil inscritos, é muita gente. E também tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito, cara. Pô, se você ainda não se inscreveu, aperte aí o botãozinho. Se você olhar e botar onde estiver vermelho, clica nele, até ele ficar cinza. Uma vez só. Clica nele e aí você vai estar inscrito e você vai ajudar a gente e não vai se prejudicar em nada. Só vai, muito pelo contrário, você vai receber no seu feed do YouTube as notificações, os vídeos assim que sair. E... cara, que da hora! Mas voltando aqui à receita do nosso drink de hoje, vamos ensinar dois drinks deliciosos e especiais para essa série que... Que é tão foda! O primeiro drink que eu vou fazer vai ser o drink especial do Jon Snow, o drink de gelo. E depois eu vou fazer o drink da Daenerys, o drink de fogo, tá bom? Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar o copo da coqueteleira e colocar gelo. Vou colocar aqui umas três pedrinhas, tá bom? Agora eu vou pegar aqui um house preto. Quem já viu eu fazendo receita com house preto já sabe qual é a piadinha que eu ia fazer. Vou colocar aqui duas balinhas de house. E vou colocar 60 ml de cachaça. Garrafinha nova, hein? Sensacional! Quer ver sua marca aqui? Chama a gente no direct, ou manda um e-mail, ou faz qualquer coisa, mas chama a gente. E agora eu vou bater essa parada aqui para a gente derreter a balinha de house preto e deixar a cachaça bem geladinha, tá ligado? A cachaça fresh. Agora eu vou pegar o nosso copo, vou colocar gelo, vou pegar aqui a nossa misturinha de house, cachaça e gelo e jogar dentro do nosso copo. Vou pegar um refrigerante de limão, completar o copo. E vou colocar umas duas gotinhas de curaçal blue, só para ser aquele azulzinho do Night King, tá ligado? Vamos lá. Nosso curaçal está acabando, hein? Se alguém quiser mandar um curaçal blue para a gente aí, manda aí. O nosso drink do Jon Snow está pronto. Nosso drink do gelo, olha só. Esse é o drink do norte mesmo. O inverno chegou. Winter is coming. Winter is... Chegou. Agora vamos para o drink da Daenerys. Vamos lá. Vamos lá. O drink da Daenerys, Calice, a Não Queimada, a Rainha dos Dragões, a Quebradora de Correntes, a Devedura do SPC. Vai ser da seguinte maneira. Vamos precisar aqui de um limão, na verdade uma laranja. Estou sabendo, legal. Uma laranja Bahia, pimenta. Que pimenta é essa aqui, Dani? Dedo de moça. Pimenta dedo de moça, gengibre, gelo e tequila. E também açúcar. E o que precisar mais eu vou falar durante o vídeo. Porque eu estou criando agora. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar essa laranja, cortar e tirar o suco dela. Da laranja inteira. Vamos lá. E colocar dentro do copo da coqueteleira. Expermei o suco da laranja, agora eu vou tirar aqui três pedacinhos de gengibre. Tirei um pedaço grandinho aqui e eu vou cortar ele em três e colocar dentro do copo da coqueteleira também. Vou colocar gelo. Vou colocar 50 ml de tequila. Uma colher de açúcar. Vou pegar uma pimenta dedo de moça e vou fazer um furo no meio. Um cortezinho que não precisa ser muito grande, a não ser que você goste muito de pimenta. Eu vou fazer um cortezinho aqui, ó. Bum. E vou jogar dentro da coqueteleira. Seja o que Deus quiser. E agora eu vou bater essa parada. Vou colocar gelo no copo. E vou despejar o líquido de dentro da coqueteleira. Ué. E pra dar aquele último calorzinho da chama, eu vou colocar um pouquinho de granadine pra ver se ele vai até o fundo e dá aquele... E tá pronto o nosso drink da Daenerys. A calice, quebradora de correntes, a não queimada, a que paga o lanche pra todo mundo. Os nossos drinks ficaram prontos. Agora eu vou ter a tarefa árdua de prová-los, né? Vou começar aqui pelo Jon Snow. E... Não lembro de uma frase do Jon Snow. Só lembro que ele não sabe de nada. Então eu vou provar aqui, vamos ver se ele ficou bom. Agora vamos de calice. A Daenerys, a não queimada, a... Bom, vocês sabem o que eu tô... Então vamos lá. Que delícia! Dança com a amoração! Mano do céu, ficou muito, muito bom. Nossa, os dois. Sabe, é... Esse aqui, ele ficou bem refrescante. Você sente o house. E o house preto, você sente o sabor e também a refrescância, que é sensacional, né? Hum, mano! Esse aqui, rapaz, como eu posso te dizer. Esse aqui, ele ficou... Quentinho. A tequila, a laranja, o gengibre também dá aquele... É... Aquele calorzinho. E a pimenta, ela ficou na medida certa. Se você for fazer na sua casa, com a pimenta, faça o que eu te falei. Faça só um cortezinho no meio, não precisa abrir ela no meio. Só faz um cortezinho e bate ela na coqueteleira, porque todo o sabor da pimenta vai pro drink, mas não fica ardidão, tá ligado? Fica aquele saborzinho que fala, hum, pimentinha e tal, mas não fica super ardido. Tá? Então faça. Nota alcoólica. Jon Snow, como ele não é tão matador quanto a calice, aqui vai uma nota 5, tá? Ficou equilibradão, você sente a cachaça, você sente o gelo. O refrescor lá, o house, ele dá uma amenizada na sensação alcoólica. Já a calice, a calice aí eu vou dar uma nota 7, porque ele ficou mais espertinho. A pimenta ali, o gengibre, ele joga a tequila lá pra cima e você consegue sentir mais do que a cachaça do Jon Snow, entendeu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Siga a gente nas redes sociais, aí no Instagram, Facebook, Twitter, arroba no sua live, arroba Bebida Liberada e arroba Dani Birita. Também assista Game of Thrones, porque é uma série foda. Se você já assistiu, se você tá no futuro, a série acabou, não deixe spoiler aí nos comentários, tá bom? Então, tamo junto e é nóis, sangue bom! Tchau!